Música Alguém já tentou jogar esse jogo de controle? Pois é, nunca é coisa que me impede de comprar esse jogo e se funciona legal. Se estivesse na Steam, eu faria sem problemas. Mas fico com receio por não saber disso. Meu amigo, nunca será possível jogar escape contra a cova de controle. Ele tem tanta função que o controle seria pequeno. Só para você ter uma ideia, para ver a munição do Paint, você precisa apertar Alt mais T. E usar controle contra a galera do mouse te deixaria com muita desvantagem. Hummm. Já estou há um bom tempo fazendo essa configuração aqui. Guys, essa configuração vai ficar salva na Steam, tá? Então quem quiser utilizar algum outro controle, não sei se funciona para todos os controles, mas no Steam controle que eu estou usando funciona. Vai ficar lá gratuito para todo mundo poder usar. Quem quiser tentar a sorte no tacove de controle. Primeira tentativa. Meu Deus. Calma aí, mano. Estou com controle. Calma aí. Story. Eu não sou o melhor planejado. Eu não sou o melhor planejado. Eu não sou o melhor planejado. Ah, meu Deus! Ai, velho, caraca. Tô muito ruim no controle. Vou tentar uma na Factory, vai. Tem uma coisa que rola em Tarkov? Não em Tarkov no jogo, no jogo, mas uma dúvida em torno do jogo, né? Uma das perguntas que eu mais recebo no meu canal, assim, cara... Top 3 perguntas no meu canal. O jogo tá na Steam, sem ordem, tá? Sem ordem de qual é a maior, qual é a menor. Se o jogo tá na Steam, aonde compra? E se vai sair pra Playstation ou Xbox? Essas são as 3 perguntas que eu mais recebo no meu canal. A maior, a maior de todas é se o jogo vai sair pra consoles. E... é uma pergunta que todo mundo faz, cara. E aí, a galera meio que tem um consenso a respeito em volta disso, né? Sobre... Tarkov não ir pra consoles. Alguém sabe dizer o porquê? Que a galera é muito cética sobre o Tarkov ir para os consoles. Muito comando, Coimbra? Jogabilidade incompatível? O que mais? Mano, isso vai ser essa zoeira mesmo. Provavelmente eu vou morrer bem rápido. Só avisando, então... Bom, eu me apresentei da gigante, isso daqui também. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Essa é pela zoeira, galera. Não vai sair pra PC, não. Não tem nenhuma informação, não. É porque a galera falava... A gente sempre falava que era impossível jogar no controle. Eu decidi ver se era impossível, meu. Basicamente é isso. É mais pelo meme. Extraímos. A primeira a gente extraiu. A primeira a gente extraiu. Agora a gente vai pra cima. Mas tem o quê? Quatro, mano? Bot dali? Caraca, mano. Isso que eu sou ruim de jogar em controle, mano. Eu odeio jogar jogo de tiro em controle, mano. Odeio, odeio, odeio. Então, foram três. No carro. Estava tentando tacar granada, mas eu tinha que achar um ângulo pra tacar granada ali. Não, mas eu posso pegar a dança. Não, mas eu posso pegar na tela em controle. Ah, eu matei um! Eu até cago a granada, velho. Ah, eu matei um Flay! Esse cara deve tá muito puto. Eu morri pro cara jogando de controle, velho. Ah, coitado do cara, velho. Ah, velho, na moral, cara. Guys, eu só queria avisar que não existe nenhuma confirmação de escape contra a clave saindo pra consoles ainda, tá? Isso aí foi uma coisa que foi dita pro futuro. Quando o jogo for lançado eles vão pensar na possibilidade, mas ainda não existe. Mas fica aí o vídeo aí mostrando que dá sim pra jogar escape contra a clave no controle. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aí, brincando de jogar escape contra a clave no controle. Tchau! 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 Tchau!